Mais uma voz que se cala Uma arma perdeu o baile Sem saber como chorar no mundo Mamá, mamá só fica a orar Mas que erro cometemos Mas que pecado cometemos Mas que pecado cometemos Mas que erro cometemos Seu filho não me ouve Mas que pecado cometemos Mas que erro cometemos Seu filho não obedece Papa Eu não sei por onde eu vou começar Eu não sei de onde eu vou começar Do jeito que pegam catano e faca Tiram vida das pessoas Mas por onde eu vou começar Se ninguém nasceu com bem materiais Baba Bongo Bini O que certo é assim que tem-me pra essas vidas Você quer ir neste mundo pra não ter piedade dessas vidas Lembra que tu me descusta quanto? Essa légua que tu me descusta quanto pra tirar a vida de pai e de família Mas ele pensa na tua ovelha que vende carvão e petróleo Mas ele pensa na tua ovelha que vende carvão e petróleo O homem nasce no coração Olha Mas que erro comenta e petróleo Mas que erro comenta e petróleo Mas que erro comenta e petróleo Baba Muro Que erro comenta e petróleo É mais um filho na cintura É mais sangue derramado É mais um filho na supultura Mas que erro comenta e petróleo 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 Se o filho não obedece Se não obedece Assim choro como pra vocês me ouvirem Meninho 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 Lá Número Da Petrangole Vidinho Meu prof Girbel Do Gipelé B28 Nandinhos Kisanga, Grak Aldair Meu cotas dadas secundas Kassumba Axe, Zenói da Cite, Alemanha Mubebe